Olá, meu nome é Isabela, sou bióloga e sou uma das alunas do curso de espalharia vegetal do início deste ano de 2021 e vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho como foi e como está sendo essa experiência. Bom, eu conheci o trabalho da Natália há muito tempo, há muitos anos, e era um sonho de estar poder realizando um dos seus cursos, mas como era presencial eu tinha uma limitação muito grande nessa questão de deslocamento, hospedagem, transporte e tal. Então esse formato online foi ótimo também, porque eu acho que o curso foi muito além de um curso, ele é realmente uma jornada interior. As aulas são muito boas, os materiais, os recursos audiovisuais são excelentes, dá para ver que todo o conteúdo, todo o material foi tudo feito com muito carinho, muito amor, muita dedicação, sensibilidade e atenção. Então eu estou muito orgulhosa de fazer parte dos alunos, dos alunos da família, que é a Spagirus e estou aqui imersa no aroma do eucalipse triodora e estou muito contente, muito alegre, muito agradecida a Natália por estar realizando esse sonho de estar podendo produzir as minhas próprias medicinas.